num coffee shop onde ele estivesse numa situação confortável que ele soubesse ali que tudo é legalizado topasse comer um brownie eu adoraria, sabe? é, comer um brownie é mais safe porque não tem a fumaça não tem a combustão mas é uma parada tão distante hoje que pelo menos dar esse passo pra mim foi legal pra eu poder sair do armário eu acho que os maconheiros de bem tem que sair do armário, tá ligado? eu gosto dessa parada de sair do armário porque as vezes a voz da maconha é só do combate tá ligado? do Planet Ramp que precisa disso também, tá ligado? as vezes precisa da porrada mas as vezes também precisa de bons exemplos só, tá ligado? se todo mundo começasse a mandar a real, tá ligado? e falasse, eu fumo e as pessoas começassem a perceber que muita gente nem ia imaginar fuma mano, tem gente que certeza que fuma sabe quem que fuma? Ana Maria Braga, certeza com certeza mano, ninguém tira uma lasanha 8 horas da manhã do forno, tá ligado? tipo, isso aí é larica de véio cara, se as pessoas soubessem que 90% das pessoas que elas idolatram fumam uma erva porque fuma pois é, e fala assim ó, vou te falar vou mais longe hein eu acho que esse lance de mídias galera da internet aí 90% os caras que tu não acredita são os mais nóia passa esses queira aí pra mim falando isso certeza não tô zoando não, eu vi isso eu vi isso eu saia com os moleques que eu nunca imaginava os moleques muito nóia os moleques usando tudo tá ligado? os caras que eu pensou que engraçado uns caras que você nunca suspeitasse assim, tipo mano William Bonner passando a lambida seria louco, né? imagina uma camiseta da Mormai você imaginou, né? imaginei camisetona da Mormai já chega logo a Fátima com a bandejinha assim ó, com o de Chavador Nicoboco da esquadra Fum então vocês puxam fumo eles dois na casa deles em Maresias você lá louco, né? não duvido não duvido chega o Cid Moreira com uma sacola cheia de camarão imagina se o Bolsonaro fuma uma arma tanto de maconha quanto da arma aquele camarão ai caralho cara da Lé deve ter muita gente mano, eu e o Nando Viana no show a gente fala que faria muito sentido se o Rubinho Barrichello assumisse, né? que fumasse pois é, por isso que ele tá porque ia ser ótimo pra ele ir pra maconha ia falar mano, você chegou em segundo chapado parabéns o segundo homem mais rápido do mundo chapado parabéns e pra maconha ia ser do caralho também não fuma maconha senão o que? senão você é o segundo homem mais rápido do mundo verdade eu não sabia que ele fumava não, não, né? nós estamos só supondo ah, tá tomara que fume porque ia ser bom isso é bem possível, né? ia explicar muita coisa, irmão eu acho que fuma acho que todo mundo a Xuxa deve fumar acho que o Carlos Alberto de Nóbrega deve fumar o Silvio Santos deve fumar uma sinistra só as melhores o Silvio Santos você tá ligado que já tá no quarto o Silvio Santos já, né? já tá é um robô é um android os caras vão atualizando tipo, mano é um puppet é tipo família dinossauro tá ligado? família dinossauro é um livro Obrigado.